Vossa paciência, eu vou tentar sistematizar alguns dos elementos levantados aqui, mas tenho que concordar que é uma tarefa um pouco inglória, fazê-la de uma forma tão imediata e sucinta, eu espero, para terminar a mesa. Aqui dar uma centralidade grande à questão do reconhecimento do papel da agricultura familiar e do fortalecimento da organização e das capacidades dos agricultores familiares, e aqui incluindo a questão da planificação da produção, mas incluindo também políticas públicas de promoção do associativismo e cooperativismo que foram levantadas aqui, e é evidente que este reconhecimento do papel da agricultura familiar e da necessidade de políticas públicas específicas para a agricultura familiar estarão, ou deverão estar, mas estarão seguramente, bem patentes nas próprias diretrizes regionais de promoção da agricultura familiar na Cplp, que têm vindo a ser discutidas e cujo processo de consulta pública termina agora no final do mês de setembro, e que esperamos que a versão final, já com os contributos de todos os atores envolvidos, o mecanismo da sociedade civil está a fazer um esforço muito grande nesse sentido, a partir de processos nacionais e regional, fazer chegar os seus contributos, e esperamos, sem dúvida nenhuma, que no próprio CONSAN em Brasília, no final de outubro, assim esperamos, pelo menos tem sido uma das demandas claras, inclusivamente saiu da mesa anterior, venha a ser aprovada nessa oportunidade. Portanto, esta questão do fortalecimento, do reconhecimento do papel da agricultura familiar e o fortalecimento da agricultura familiar parece-nos absolutamente central, foi levantado várias vezes na discussão. A questão de assegurar a existência de mecanismos, de quadros legais e regulamentares que priorizem e que promovam a compra de alimentos à agricultura familiar, é um elemento bastante importante, portanto a existência de quadros legais ainda não está assegurada em todos os países, ainda que alguns, grande parte deles já tenha, agora carecem em alguns casos, como é o caso de São Tomé, de regulamentação, que está em processo, oxalá venha a ser concluído muito brevemente, assim esperamos, mas portanto assegurar que existem quadros legais e regulamentares que promovam a compra de alimentos à agricultura, especificamente à agricultura familiar, é um elemento absolutamente central. A questão dos processos de construção de capacidades e de intercâmbios, que foi levantada também de uma forma muito forte aqui, chamando também e sublinhando o processo de construção destes mecanismos de intercâmbio que já iniciou lá atrás e pelo qual a sociedade civil de facto se tem batido bastante, agradecemos a disponibilidade e o empenho que o Maurício terá seguramente com este elemento e faça a urgência da realização deste intercâmbio e naturalmente integrando, como o Francisco levantava e como foi levantado aqui durante depois a discussão, integrando também os técnicos governamentais nesse processo, portanto a sociedade civil seguramente, mas os técnicos governamentais que acompanham esses programas a nível nacional, porque é fundamental que estejamos todos na mesma página em relação à importância destes programas e à operacionalização destes programas. Finalmente fecharia com a questão que nos parece absolutamente central e que na mesa anterior também saiu de uma forma muito, muito latente, na verdade foi com ela que o Celso agora concluiu, de assegurar, peço desculpa, de assegurar essa coordenação, essa articulação destes programas em espaços institucionais, fortalecendo os próprios conselhos quando eles já existam a nível nacional e ao nível regional, como o Xavier também levantava, no próprio Consenso e PLP. Portanto, em que medida, inclusive, um grupo de trabalho específico, como existe o grupo de trabalho de agricultura familiar, um grupo de trabalho específico para trabalhar com este tema de compras públicas de alimentos, faria sentido ou não? Sei que São Tomé e Príncipe têm feito um esforço nesse sentido a nível nacional, portanto, um dos grupos que vai existir no Conselho recém-criado, recém-instalado, será o das compras públicas de alimentos, portanto, em que medida, a nível regional, poderemos pensar em alguma alternativa similar. É evidente que alguns elementos não estão retratados aqui nestes quatro pontos, tentei sistematizar o máximo possível, seguramente teremos oportunidade amanhã de voltar a estas e outras discussões. Começaremos os trabalhos às nove da manhã, eu não sei se o Henrique está na sala se quer concluir daqui algum elemento. Começaremos amanhã às nove da manhã com a mesa sobre identificação e reconhecimento da agricultura familiar. Agradecemos mais uma vez à mesa e mais uma vez aos participantes pelo vosso empenho e pela vossa paciência, realmente alargámos-nos um bocadinho, mas eu penso que as discussões foram, sem dúvida nenhuma, muitíssimo ricas e esperamos amanhã uma continuidade de trabalhos tão bom como o deste dia. Muito obrigada a todos. Obrigada.